Olá! Primeiramente seja bem-vindo ao canal, lembre-se de deixar seu like e se inscrever clicando no botão inscrever-se e depois no sininho. Obrigada! Foi em 23 de junho de 1970 que a lenda mais marcante de Recife começou, quando o cadáver de uma menina foi encontrado na praia do Pina pelo vendedor de coco Arlindo José da Silva. A garotinha estava com o rosto afundado na areia e suas mãos estavam amarradas às costas. O homicídio horrorizou os moradores da capital pernambucana e se tornou notícia por todo o país. A princípio, Arlindo foi preso como suspeito de ter cometido o crime, mas foi solto seis dias, depois quando as investigações da polícia apontaram para o mecânico Geraldo Magno de Oliveira. Fonte? Tri Curioso Reprodução Logo em seguida, o homem confessou o crime em depoimento à polícia, relatando que convidou a menina para passar a noite com ele em troca de cinco cruzeiros. De acordo com Oliveira, quando ele disse que não tinha troco, a menina começou a xingá-lo, então ele cometeu o crime. Por outro lado, pouco tempo depois o réu declarou que todo o seu depoimento foi encenado, inclusive o que ele disse sobre a reação da garota e o que o levou ao crime. Ele teria inventado toda a história após ser coagido e torturado pela equipe da polícia. Assim que sua prisão preventiva foi decretada, Oliveira foi assassinado na cadeia antes de ser julgado. Graças alcançadas. Fonte? Wall Reprodução Enquanto isso, os investigadores tentavam resolver o segundo e mais intrigante mistério. A identidade da vítima. De acordo com a matéria do Wall, ninguém foi reclamar o sumiço da menina durante as duas semanas, em que o corpo dela ficou no Instituto de Medicina Legal, IML, de Recife, apesar de toda a repercussão do caso. Sendo assim, com autorização da Secretaria de Segurança Pública, a garota foi enterrada como indigente em 3 de julho de 1970, no cemitério de Santo Amaro. Acompanhada por uma procissão de pessoas, que se comoveram com seu trágico fim, a vítima ficou conhecida como Menina Sem Nome. E não demorou muito, para que a natureza perversa de sua morte se transformasse em uma lenda, quando os moradores locais começaram a espalhar, que tiveram seus pedidos realizados pela garota após visitarem seu túmulo. De acordo com as histórias, você pode pedir desde desejos de conquistas materiais até a cura de pessoas doentes. À medida que a lenda da Menina Sem Nome foi, se espalhando, seu túmulo se tornou um dos mais conhecidos e visitados do país, com pessoas vindo de todos os cantos do mapa para depositar doces, flores, brinquedos, perfumes e também milhares de cartas com agradecimentos após terem suas preces ouvidas. A história está enraizada na cultura de Pernambuco. O caso deixou de ser um fato jornalístico e se tornou lenda a partir da história da exumação e dos milagres, disse Adriano Portela, jornalista produtor do documentário sobre a lenda. As visitas ao túmulo aumentam de maneira exponencial principalmente a cada 2 de novembro, quando é comemorado o dia de finados. Você gostou deste vídeo? Então comente na seção de comentários abaixo. Lembre-se de se inscrever no canal, compartilhar e deixar seu like. Muito obrigada! Até logo! Legenda Adriana Zanotto